Estamos aqui no maior centro de compras de Presidente Dutra, que é o Armazém Paraíba. Todo dia é promoção e amanhã, sexta-feira, eu quero chamar a atenção de você, telespectador, sabe pra quê? Pra promoção Black Friday Paraíba. Você pode ver já aqui, ó, tá tudo direitinho já, estão se preparando, o maior centro de compras pra receber você logo cedo. E aqui no setor de confecções, tô com o meu amigo Douglas Silva. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Roberto. E o que que já tem de promoção aqui pra amanhã nesse setor de confecções, exclusivamente para os homens? Olha, Roberto, nós estamos aqui nos organizando, preparando, baixando o preço aí para a maior promoção do ano. Black Friday Paraíba, começa amanhã, 24 de novembro, é uma data aí pra marcar a história aqui da cidade de Presidente Dutra, porque o Armazém Paraíba, com muitos preços baixos em todo departamento de moda, viu, Roberto? Douglas, aqui a gente pode observar que tem várias camisas, né? Várias camisas gola polo. Vamos pegar qualquer uma aqui e mostrar para o telespectador. A camisa dessa aqui, o preço normal era quanto? Olha só, estamos aqui com a camisa da marca Malve, na cor branca aqui, que custava R$ 55,00, olha só. Esse era o preço. Isso, olha só, gente. Virou, virou, virou. Virou aqui o preço por apenas R$ 29,00. Aí, tá barato demais. Eu estou aqui com uma bermuda aqui, olha só, muito bonita, que custava, vamos aqui pro preço, R$ 106,00, agora por apenas R$ 55,00. Então, gente, muito preço baixo, bermuda masculina a partir de R$ 39,00. Nós também temos moda feminina, olha só. Moda feminina, nós temos calça jeans, que custava R$ 167,00 por apenas R$ 59,00. Short jeans, que custava, gente, R$ 147,00 por apenas R$ 49,00. Agora, Douglas, só falar em short, camisa, vamos falar também de sapatos, né? Eu estou vendo aqui logo aqui à frente, né? Uma infinidade de sapatos. Vamos mostrar agora os sapatos, o setor de sapatos. Vamos aqui, vamos aqui. Balanço geral mostrando aqui o Paraíba e isso tudo pra amanhã, né? Com certeza. A gente é moda em todos os setores, olha, confecções, calçado, preço baixo de verdade. Estamos aqui agora no setor de calçado com preço arrasadores. Olha só, gente, as melhores marcas de sandália, de tênis, sapatênis, sapato social com preço baixo de verdade. Caiu também, né? Caiu o preço aqui. Vamos aqui. Olha só, sandália aqui da marca Viscarpa. O preço, gente, era R$ 85,00. O preço agora na promoção Black Friday por apenas R$ 34,00, viu? Um preço muito baixo, viu, Roberto? Beleza, a gente aqui já está aproveitando, as mulheres comprando, mas amanhã, amanhã, é o grande dia. Chegue cedo. Já tem um horário marcado. Que hora que o cliente já pode estar aqui no Paraíba? Olha, amanhã, a partir das 8 horas, estamos aqui aberto, aguardando, esperando você, nosso cliente especial, para participar da maior promoção do ano, viu, Roberto? Maior promoção do ano. Nós estávamos aí na Semana Negra, que no caso é o Black Week, né? Mas agora chegou a hora aí do Black Friday Paraíba. Uma promoção pra zerar o estoque. E agora eu vou mostrar pra você o setor de elétrons, por quê? Papai Noel chegou mais cedo no Armazém Paraíba. Ho, 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 ho! Venha ver comigo aqui, ó. Olha só, dá só uma olhada nesse som. Talvez essa caixa de som pode estar aí na sua casa. Um som moderno, bacana. Olha só esse outro som aqui, lindo. Dá só um detalhe, dá só um detalhe nessa caixa linda, maravilhosa. Tudo pra você aqui no Armazém Paraíba. E amanhã, sexta-feira, você vai vir pra cá pra comprar mais barato. Agora o setor que eu vou mostrar pra você, de elétronoméstico. Olha só, cada fogão mais bonito que o outro, você vai encontrar aqui no Armazém Paraíba. Vai lá com uma imagem. Cada fogão mais lindo que o outro é só no Armazém Paraíba de Presidente Dutra, porque amanhã, com certeza, você vai estar aqui. Olha quem já tá aqui, ele! Oi, Ivan Martins, tudo bem, Ivan? Tudo bem, Roberto. E aí, amanhã, a loja toda já está preparada pra receber esse grande público da região toda? Roberto, olha, nós estamos trabalhando a semana toda, né, preparando a loja, baixando mesmo o preço de verdade. Amanhã, aqui no Armazém Paraíba, o maior centro de compras da cidade, vai estar com promoção de verdade, promoção diferenciada do mercado. A maior promoção de todos os tempos, né, promoção maior que já esteve no mercado, né. E os nossos clientes vão conferir e aproveitar essa grande promoção. Amanhã, sexta-feira, né, preços baixos de verdade aqui no Armazém Paraíba. Tem celulares com desconto de até R$ 400,00, né, ó, celular J7, J5, J2, né, Moto G, 5 Plus, Moto G, todas as marcas, todos os modelos mais novos, lançamento, com desconto imperdível aqui, só amanhã, né, dia 24 de novembro, promoção especial de Black Friday do Armazém Paraíba. O gerente tá aqui, concentrado, e a gente vai conversar com ele. Tudo bom, Raí, mano? O que tá o senhor? Tudo bem, tudo em paz. Beleza, o que que já tá preparando já aí o Paraíba pra amanhã, nessa maior festa do ano, que é o mais esperado, além do Natal, é claro, essa sexta-feira? É uma data marcante, né, o Black Friday, né, é uma tradição mundial, e o Paraíba não vai ficar de fora. O Paraíba tá aí com todos os setores da loja de promoção, confecção, calçado, com desconto de até 70%, e tem mais, na confecção e no calçado, nós vamos estar dividindo em até 12 vezes. 12 vezes? 12 vezes, então, o preço da promoção. Nós vamos ter desconto de até 70%, uma oportunidade que você tem de fazer suas compras pra toda a família, né, e isso realmente é uma oportunidade única. Black Friday é uma tradição, e nós estamos aqui pra fazer um convite especial pra você, cliente amigo do Paraíba, os colegas do Paraíba, as pessoas que vivenciam a nossa loja. Essa data é uma data muito importante, em que a gente quer aproveitar pra baixar preço, dar um bom atendimento, parcelar suas compras, dar uma comodidade de você poder aproveitar essa grande promoção. E na seção de imóveis e eletrodomésticos não é diferente, nós vamos ter TV a partir de R$ 679, fogão a partir de R$ 299, aí nós tem estofada, tem cama box, tem lavadora, tem fogões. É toda a loja. Todo o piso de loja em promoção. Então, é uma data marcante em que a gente quer realmente festejar com você, cliente amigo, vender barato e fazer um bom atendimento. Até quantos por cento de desconto, Gerenice Raimundo? Até 70% de desconto. Olha aí, até 70%. É uma oportunidade única, viu? Essa é uma oportunidade única. Eu quero fazer um convite especial a você, amigo. Vem até a nossa loja, você que já tem o cartão Paraíba, parabéns. Quem não tem, faça o seu cadastro, é aprovado na hora, faça as suas compras, aproveita esse momento. Black Friday é Paraíba, é preço baixo de verdade. Beleza, eu já tenho o meu. Amanhã vou chegar cedo aqui também pra economizar. Então, venha para o Armazinho Paraíba, porque sexta-feira você não pode perder. Toda loja vai estar aqui te esperando de braços abertos, com muitas facilidades e promoções, porque você pode ver que a população aqui já está aproveitando, os clientes, e amanhã vão estar aqui mais pessoas comprando e aproveitando essa sexta-feira Black Friday. Paraíba, venha pra cá, é com você, Paulo.